A vida é feita de tudo um pouco, de tudo um pouco, mas a vida é capaz de nos surpreender quando nós temos clareza daquilo que queremos. Então que Deus cuide todos os dias, vocês mesmos vão dizer que é por todos os dias da vida. Sejam felizes, hoje e sempre. Amém. 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 Marçal, meu amor Que dia feliz, depois de tanta espera Hoje, nos tornamos uma só família, oficialmente Tendo como base o amor que estamos construindo nestes anos Nada mais justo na data em que nos transformamos em família Do que ter presente aquilo que de melhor possuímos Nas lembranças de nossas origens Estou certa de que muitas pessoas também fazem festa no céu Pela nossa felicidade Fui, sou e serei a pessoa mais feliz do mundo Por estar ao teu lado, por fazeres da tua vida a minha e a minha a tua Te amo, sem fim, com todo o meu amor, Débora Aleluia 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 Oh, yeah Well, maybe there is a God above But all I've ever learned from love Was how to shoot somebody who outrew me out And it's not a cry that you hear at night It's not somebody who's seen the light It's a cold, I'm just saying who's seen the light It's a cold, it's a broken Hallelujah Hallelujah Aleluia, oh aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, oh aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia